O brabo tem nome, DJ Octavio. 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 DJ Octavio, a vibe que contagia a galera. Vem, 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 vem. O brabo tem nome, DJ Octavio. O brabo tem nome, DJ Octavio. Space Envolvida, São Sebastião do Caí, Rio Grande do Sul. O brabo tem nome, DJ Octavio. O brabo tem nome, DJ Octavio. O brabo tem nome, DJ Octavio. angen, pães menina. Tomopendo que vai ser revê. Tomopendo que foi um Kakas. Bom, 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 bom. Treme, treme. Bom, 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 bom. Desce me esticando de um jeito que malandro gosta Desce me esticando de um jeito que um malandro Oh, como cê tá maravilhosa Com esse shortinho, usei esse batonzinho rosa Desce me esticando de um jeito que malandro gosta Desce me esticando de um jeito que um malandro Botaria rola no meio da favela Esconde dinheiro no beque escuro Fica de quarto, apoia no muro Toma pau de vagabão Fica de quarto, apoia no muro Toma, oi toma Fica de quarto, apoia no muro Toma pau de vagabunda Fica de quarto, apoia no muro Toma pau Fica de quarto, apoia no muro Toma pau de vagabunda Fica de quarto, apoia no muro Toma pau Sabe aquela amiga que vivia na sua casa Que falava pra tu E seu homem não prestava Tá mandando fotinha completamente pelada Mandando fotinha completamente pelada Safada, safada Quer dar pro seu marido Te dá uma talaricada Safada, safada Quer dar pro seu marido Te dá uma talaricada Olha a puxicha que chegou de outro planeta Encantava todos os terracos Quando ela cantava Eu tava cantando o espaço da luz Que me era Quanto mais longe tu for Mais ela senta DJ voltaviu A vibe que contagia a galera A nova geração GGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGB Com esses shortinhos, esse batonzinho rosa Desce me instigando e o jeito que malandro gosta Desce me instigando e o jeito que malandro gosta Oh, como cê tá maravilhosa Com esses shortinhos, esse batonzinho rosa Desce me instigando e o jeito que malandro gosta Desce me instigando e o jeito que malandro gosta Botaria rola no meio da favela Escorde dinheiro no pequeno Que saudade que eu tava de comer minha gorda linda Sabe aquela amiga que vivia na sua casa Que falava pra tu e seu homem não prestava Tá mandando fotinha completamente pelada Mandando fotinha completamente pelada Safada, safada Que é dar pro seu marido e te dá uma talaricada Safada, safada Que é dar pro seu marido e te dá uma talaricada Olha pro dia que chegou de outro planeta Encantada, todos tem raios com ela Cantar, cantar, cantando o espaço da luz Que é a minha vida Quanto mais longe tu for, mais ela senta Vai, 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 vai e... ífico iiii Só pra ser a sua Enquanto eu aperto um fininho, melhores amigos podem Space Envolvida, especial fim de ano Fazendo assim, faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Você pagando um boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando Você pagando um boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando Você pagando um boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando Você pagando um boquete Ela vem fazendo a posição Jogando assim Vai tacando o bucetão Enquanto eu aperto o fininho Melhores amigos podem Postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Você pagando um boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando Você pagando um boquete Então faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Você pagando um boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando Você pagando um boquete Pararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar O brabo tem nome, da E.J. e o Otávio. Ela vem fazendo a posição, jogando assim, vai tacando o bucetão enquanto eu aperto um fininho, melhores amigos podem postar aquele videozinho, então se prepara e vem fazendo assim, faz a pose, olha o flash que eu tô... Não, mas não precisa se comportar, a intenção é não se comportar. Pagando o boquete, faz a pose, olha o flash que eu tô gravando você pagando o boquete, faz a pose, olha o flash que eu tô gravando você pagando o boquete. Ela vem fazendo a posição, jogando assim, vai tacando o bucetão enquanto eu aperto um fininho, melhores amigos podem postar aquele videozinho, então se prepara e vem fazendo assim, faz a pose. Então faz a pose, olha o flash que eu tô gravando você pagando o boquete. Faz a pose, faz a pose, faz a pose, olha o flash que eu tô gravando você pagando o boquete. Pararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Tá ligado, tá ligado...